Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate e ricata O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do ano Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma frase, deu saudade do seu beijo Traz toda de voz, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% ruim, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo, sapatão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% ruim, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo, sapatão e elas gostam Tô um porcento E elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate e ricata O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do ano Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma frase, saudade do seu beijo Traz toda de voz, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% ruim, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo, safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele porcento é vagabundo, mas aquele porcento é vagabundo, safadão E elas gostam, só 1% E elas gostam